Os moradores de Tijucas poderão ser afetados com a falta de água. Segundo Samai, a escassez se deve à forte chuva registrada na noite passada. A tempestade causou turbidez na água nos postos de captação, o que obrigou à interrupção do tratamento por um breve período. No entanto, a captação já foi retomada e a situação será normalizada ao longo do dia. Porém, é importante que a população economize para evitar o desabastecimento. Legenda Adriana Zanotto